Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Daniel sairá em alta velocidade com o carro, após Caio revelar que ele é filho do Ademir, e quem a mãe dele é de verdade. Fora de si, o filho de Irene se envolve em um acidente, e é levado para o hospital em estado grave. O rapaz usa toda a força que tem para fazer um último pedido a Irene, e deixa sua mãe em choque. Daniel dirá que não quer partir se sentindo enganado, e pede para a mãe revelar tudo o que escondeu dele a vida toda. Irene atende ao pedido. Em seguida, a Graça faz o mesmo, e revela um segredo para Daniel, sem imaginar o que está por vir. Caio se sentirá culpado pelo que aconteceu com o irmão, e nem terá chance de se despedir dele em paz. Na hora do velório, Irene e a Graça vão detonar com Caio, até que de repente, Daniel aparece com Ágata, e deixa todos com os cabelos em pé, ao fazer uma surpresa, e revelar um grande segredo. Tudo poderá acontecer, quando toda a família La Selva estiver reunida na sala, e Caio usar a caixa de Cândida, para revelar o segredo sobre Irene. Fora de si, o rapaz mostra a todos uma foto que comprova que Irene teve um caso com Ademir, e que Daniel é filho deles. Irene fica paralisada. Daniel começa a tremer de raiva, e questiona. O que você está falando, Caio? Que brincadeira é essa? Ademir fica em choque. Antônio o encara no fundo dos olhos. E Irene grita. Não acredita nele, Antônio! Não acredita! Caio mostra a foto que ganhou de Cândida. Confirma que está dizendo a verdade, e fala. Eles tiveram um caso no passado, pai. Ela engravidou do Ademir, e teve o Daniel. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai. Porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo. Daniel é filho do seu irmão. Antônio fica completamente fora de si. E cheio de ódio, Daniel começa a chorar de raiva. E sai correndo enquanto fala. Não é verdade! Eu não posso acreditar nisso! Não tem como ser verdade! Ainda fora de si, Daniel entra no carro. E sai dirigindo em alta velocidade. De repente, um caminhão aparece indo na direção do rapaz com toda a força. Daniel tenta virar o volante para desviar. Mas é arremessado metros abaixo em uma ribanceira. Não demora muito até que a notícia do acidente de Daniel se espalha. E todos vão até o hospital. Na recepção, Irene quase avança em Caio de tanto ódio que sente. E grita. Se acontecer alguma coisa com meu filho, a culpa vai ter sido sua! Eu vou acabar com você se alguma coisa acontecer com o Daniel! Petra chora ao lado de Luíde e diz... Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com meu irmão! Eu não quero ficar sem o Daniel! Não quero! Daniel é atendido no mesmo hospital em que Ágada faleceu. E não demora muito até um médico procurar Irene e autorizar que ela veja seu filho. A megera vai até o local, encontra Daniel na cama de hospital e começa a chorar. Meu filho! Meu filho! O que aconteceu com você, meu amor? Daniel usa toda a força que tem e fala... Mãe... Eu... Não vou aguentar, mãe! Irene pede... Não fala isso, meu filho! Você é forte! Você vai aguentar! Daniel continua usando toda a sua força e pede... Eu quero... Que meu caixão esteja fechado no meu velório! Irene chora mais ainda e pede... Não fale essas coisas, meu filho! Você vai sobreviver! Daniel diz... Eu sei que não vou, mãe... Eu tenho dois pedidos... O meu caixão... Eu quero fechado... E também quero que a senhora me conte... As outras coisas que escondeu de mim... Irene continua chorando ao lado do rapaz e fala... Tá bem, meu filho... Eu vou te contar os meus segredos! Irene conta todos os seus segredos para Daniel... E segundos depois, volta à recepção... Graça aparece preocupada e pergunta... Como é que ele está, Irene? Como está o Daniel? Irene responde... Ele quer conversar com você, Graça! Pediu para você ir até lá! Desesperada, Graça corre até o quarto em que Daniel está! Quando a moça o encontra machucado... Ela chora mais ainda... E fala... Meu amor... Eu estou aqui com você! Sou eu, a Graça! Assim como havia feito com sua mãe... Daniel usa toda a força que tem... E fala... Eu preciso... Graça se aproxima mais ainda... E diz... Pode me falar o que você precisa, meu amor! Daniel responde... Eu não vou sobreviver, Graça! Eu preciso que você me conte tudo o que escondeu de mim! Graça chora mais ainda... E fala... Eu sei que você vai sobreviver, meu amor! Você é muito mais forte do que pensa! Aguenta, porque você vai viver! Daniel diz... Eu sei que você me escondeu coisas, Graça! Me conta... Me conta... Graça chora mais ainda... Até que seca as lágrimas no rosto... E diz... Está bem, Daniel... Eu tenho uma coisa para te contar sobre o nosso filho! Enquanto isso, no lado de fora... Irene continua discutindo com Caio... Enquanto Antônio grita com os médicos... Eu pago o dinheiro que for preciso! Mas mantenha o Daniel vivo! Não demora muito... Até que Graça sai do quarto... Ainda com lágrimas nos olhos... Minutos se passam... Até que um médico aparece... E pede para falar com a família... Irene, Caio, Antônio... E todos no local se aproximam... Desesperada... Irene pergunta... Como está o meu filho, doutor? O médico responde... Nós fizemos tudo o que podíamos fazer... Eu sinto muito... Quando escuta aquilo... Caio arregala os olhos... E fala... Não... Não, não... Petra começa a gritar... E em pânico... Irene questiona... O que você está dizendo, doutor? Que eu perdi o meu filho? Não... Isso não pode ser verdade... Eu quero o meu filho de volta! Eu quero o meu filho! Furioso... Antônio diz... Agora acabou de vez! Caio começa a chorar desesperado... E furiosa... Irene avança em cima dele... Enquanto grita... Isso é culpa sua, infeliz! Eu vou acabar com você! Você acabou com seu próprio irmão! Todos em volta tentam acalmar Irene... Mas a mulher continua chorando... E grita... E agora... O que vai ser de mim sem o meu filho? Eu não quero ficar sem o meu Daniel! Não quero! Graça também chora... E fala... Meu filho... Meu filho perdeu o pai antes mesmo de nascer! E agora... Eu estou grávida! Isso não podia ter acontecido com o Daniel! Não podia! Não demora muito... Até que a notícia do falecimento de Daniel... Se espalha por toda a cidade... Ao lado de sua mãe... Aline também chora... E fala... Meu Deus... Como que isso foi acontecer justo com o Daniel? Isso tudo está parecendo um pesadelo! Jussara comenta... Tão jovem... Coitado! Não dá pra acreditar em uma coisa dessas mesmo! Todos continuam chorando inconsoláveis... Enquanto o velório de Daniel é preparado... Assim como o rapaz havia pedido... Irene ordena que o velório seja com o caixão fechado... Graça aparece junto com seus pais... Chora como jamais chorou em toda a sua vida... E fala... Eu só quero acordar... E perceber que tudo isso não passou de um pesadelo! Antônio aparece ao lado do caixão... Irene se aproxima dele... E fala... Quem diria que nós iríamos enterrar nosso filho, Antônio? Antônio encara a Irene... E furioso fala... Seu filho com o Ademir! Não pensa que eu vou me esquecer dessa traição! Porque não vou! Petra aparece chorando ao lado de Luigi... E fala... Eu nunca pensei que isso iria acontecer algum dia! Não dá pra acreditar que eu vou ficar sem o meu irmão! Aline chega junto com Jussara... E observa de longe o caixão fechado... Não demora muito até que Caio aparece... E todos no local começam a encarar... Furiosa... Irene começa a fazer um barraco... E fala... Eu não posso acreditar no que eu tô vendo! Você teve mesmo a cara de pau... De vir até aqui e aparecer no velório! Caio a interrompe... E fala... O Daniel era o meu irmão apesar de tudo... Mas furiosa ainda... Irene o interrompe... E diz... Se o seu irmão está dentro de um caixão nesse momento... A culpa é sua, Caio! Somente sua! Graça aparece... E manda... Vai embora daqui... Antes que eu perca o resto de paciência... Que eu ainda tenho com você! Um barraco enorme começa... Caio as encara... E diz... A única coisa que eu fiz... Foi contar a verdade pro meu irmão... Porque ele merecia saber quem a mãe dele realmente é! Se você não tivesse escondido isso de todo mundo... A vida toda... Talvez isso não teria acontecido! Cheia de ódio... Irene quase avança em Caio outra vez... E continua gritando... Eu vou acabar com você! Você vai pagar caro pelo que fez... Com o meu filho, seu infeliz! Antônio se aproxima para segurar Irene... E todos no local ficam ainda mais pasmos... Até que de repente... Daniel entra no local... E grita... Sai de perto do Caio, mãe! Todos tomam um susto enorme com a presença do rapaz... Irene fica paralisada... Enquanto Caio arregala os olhos... Antônio começa a passar mal... E diz... Eu não tô bem! Tô vendo um fantasma! Acho que eu vou desmaiar! Em choque... Petra diz... Eu acho que tomei muito comprimido! Parece até que eu estou vendo o Daniel... Parado aqui na minha frente! Caio treme confuso... E pergunta... Mas o que é isso aqui? Daniel? Você tá vivo? Você tá vivo? Ao lado de Jussara... Aline sussurra... Isso tá acontecendo mesmo, mãe? Ou eu tô tendo um sonho? Ou um pesadelo? Graça sente um enjoo muito forte... E diz... Acho que eu vou desmaiar... É o Daniel! Mas como isso é possível? Com os olhos arregalados... Irene se aproxima do rapaz... E fala enquanto chora... Daniel? É você mesmo, meu filho! É você, meu amor! É um milagre! Você tá vivo! Irene o abraça com força... E começa a chorar... Furioso... Antônio questiona... Será que dá pra alguém me explicar... O que tá acontecendo aqui? Daniel responde... Eu descobri que a Irene... Tinha se juntado com o médico que fez o parto da Agatha... O médico que forjou a morte dela, por sorte... Apareceu no hospital para me ajudar... E eu vim aqui contar a verdade para todo mundo! Quando escuta aquilo... A graça nunca esteve com um filho meu na barriga... Ela está esperando um filho do delegado marino... E me confessou que fez isso para dar um golpe da barriga em mim... Todos ficam mais em choque ainda... E graça desmaia... Pasma... Irene diz... Eu não posso acreditar nisso... Daniel a interrompe... E manda... Deixa de ser cínica, mãe... A pior parte é sobre você... Eu descobri que você pagou o médico que fez o parto da Agatha... Para ele sumir com ela... E você ficar com o caminho livre para o Antônio... Quando escuta aquilo... Antônio perde a paciência... E grita... Como é? De repente... Agatha aparece viva... E fala... É isso mesmo que você escutou, Antônio! Nesse momento... Todos ficam ainda mais paralisados... Caio treme com os olhos arregalados... E gagueja... Mã... Mãe... É você, mãe? Agatha chora... E balança a cabeça para responder que sim... Caio corre... A abraça com força... E pergunta enquanto chora... A senhora está viva? Por onde você esteve esse tempo todo? Agatha responde... Eu precisei sumir, meu filho... Porque a Irene me ameaçou... Para ela ficar com o Antônio... Irene grita que eles estão mentindo... Mas ninguém acredita... Antônio a pega pelos cabelos... E a expulsa do local... Daniel termina tudo com graça... E Agatha e Caio... Comemoram que sua mãe e seu irmão... Estão vivos... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando... 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 E eu estou te esperando...